Renda turista, não tem uma compra da sua máquina não. Ah, não tem. Não, pra quem não. Ah, mas a gente vai não ser bem. Não, não. Ah, eu não mandei outra aqui para parar. É verdade. Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem. Eu compreendo, tá aqui. Não, não. Não, não tem. Bom, deixa eu ir lá. Acabou. É muito bom, tá, mas Viu pra ver 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 se você tá fazendo isso Ah, não Oi Viu pra ver Viu pra ver Viu pra ver Viu pra ver Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.